E aí, tudo bem com vocês? Desejo para vocês que vocês tenham uma excelente alimentação daqui para frente. Vou falar um pouco de alimentação e transtornos de ansiedade. O conteúdo de hoje é esse. Transtornos de ansiedade podem ter origem na alimentação. Eu peguei uma matéria aqui nesse site, da Acelbra, RJ Associação dos Celíacos do Brasil, Rio de Janeiro. Para quem não sabe, celíacos são pessoas que sofrem com glúten, são alérgicos ao glúten e têm algum tipo de intolerância. Depressão, ansiedade, enxaqueca, obesidade pode ter sua causa na intolerância alimentar. Eu vou deixar esse link aí na descrição para quem quiser ler a matéria completa. Eu transcrevi a matéria para cá, para o Word, para poder grifar e comentar. Então, vamos lá. Eu selecionei algumas coisas aqui. 50%, metade da população mundial, sofrem com problemas alimentares. Na verdade, a alimentação é a causa de doenças e também é um fator para te deixar com mais saúde. A gente tem hoje muitos produtos industrializados. Os produtos industrializados e processados têm uma quantidade muito grande de conservantes. E esses conservantes fazem com que esse alimento não seja... O seu organismo não consegue processar isso. Então, isso causa muitas doenças. Então, aqui eu grifei algumas coisas e vou comentar com vocês. Então, esse problema alimentar prejudica severamente a qualidade da vida de uma pessoa. A pessoa fica comprometida, tem diversos problemas e se entope de remédio. E é difícil realizar um diagnóstico correto. Mas, hoje em dia, já é possível. Eu não lembro se eu fiz um vídeo sobre isso, mas, de qualquer forma, vou repetir algumas coisas aqui nesse vídeo. Os sintomas são bastante variados. Só que é importante. O paciente não sente melhor alguma. Então, às vezes, a pessoa tem o problema de ansiedade, que é uma questão alimentar. Se entope de antidepressivo e não melhora. Isso eu já vi muito acontecer. A pessoa toma muito remédio e acaba não melhorando. Grifei aqui mais uma parte aqui. Os alimentos mais excedentes na intolerância alimentar são o café, no caso, a cafeína presente no café. A cafeína, de uma maneira geral, já não é boa. A pessoa que sofre de ansiedade já não pode tomar café. Os grãos pelo glúten, ou seja, o glúten não é benéfico para a saúde. E o leite bovino pela lactose. Eu quero parar aqui um pouco também para falar no leite bovino, por isso que eu coloquei ali até no negrito mais magenta, mais destacado. A questão do leite é o seguinte. A gente, a população, os seres humanos, digamos assim, eles não podem passar por cima da sua engenharia biogenética, da sua engenharia corporal. O corpo, ele funciona de uma determinada forma. O ser humano, ele tem que beber leite somente na sua infância. Então, a gente não deve consumir alimentos fora da nossa, digamos, da nossa idade. Por exemplo, o flúor presente nas pastas hoje de dentes é um veneno, porque o flúor, ele só é benéfico na construção dos dentes. Depois disso, não. E o leite é a mesma coisa. O organismo, ele passa a produzir, ou ele para de produzir, na verdade, uma substância, uma enzima chamada lactase. Então, essa enzima para de ser produzida, não sei, aos dois anos de idade. Tem que pesquisar isso. Mas, em resumo, é isso. O ser humano é o único animal do planeta a consumir leite depois da sua fase infantil. Então, isso é um erro. É a mesma coisa. Nós temos hormônio do crescimento. Nas meninas e nos meninos, acontece mais ou menos nos 13, 15 anos, é feito de uma maneira mais avantajada. É mais acelerada. Então, quer dizer, imagine uma pessoa adulta tomando hormônio para o crescimento. Isso não é benéfico. Inclusive, o leite também não é benéfico. O leite não... Existe um estudo, né? Para quem quiser, pesquisa aí sobre o médico Elay Ribeiro. Ele é um médico muito capacitado para falar isso, porque ele é nutrólogo, cardiologista. Deu aula em faculdades públicas, federais, no Brasil e em faculdades no exterior. Inclusive, ele já deu aula em Harvard, que é a melhor faculdade do planeta. Então, ele mostra lá estudos de que o leite não é benéfico na fase adulta. O leite não... A quantidade de cálcio que tem no leite não é benéfica. Não é satisfatória, digamos assim. Muitos alimentos verdes têm muito mais causa do que o próprio leite. Então, gente, continuando. A intolerância alimentar pode atacar o sistema nervoso central. Ou seja, sistema nervoso central, transtornos de ansiedade. Estão diretamente ligados. Através de fortes enxaquecas, depressão, ansiedade, não tudo. E variação constante de humor. Não está aqui também, mas acredito também que a bipolaridade pode ser causada também por... A questão da alimentação. Essas variações de humor. Então, se você tem enxaqueca, depressão... Vamos colocar enxaqueca. Enxaqueca é um fator determinante para você ver o que você comeu. Se você comeu alguma coisa diferente. Teve enxaqueca, você já sabe que tem intolerância àquele tipo de alimento. E coloquei aqui também a congestão nasal. Muita gente que tem depressão tem esse problema das narinas ficarem entupidas, né? O sistema urinário e pele também sofrem com esse mal. Urticárias. Quem tem depressão e tem urticárias já sabe que tem ligação com a... Com a sua alimentação, né? Então, gente, esse é o conteúdo de hoje. Pesquisem, informem ao seu médico de confiança. Se você sofre aí, está sofrendo de depressão, de crise de ansiedade, antes de se entupir de antidepressivo e ansiolítico, procure o seu médico. Peça para fazer esse exame de intolerância. Já existem exames bem específicos para isso. Eu não me recordo o nome agora, mas se eu me lembrar, vou fazer um vídeo só sobre isso. Vou até pesquisar também se eu já fiz ou não, porque eu faço muitos vídeos. Às vezes eu faço cinco vídeos por dia e não dá tempo. Às vezes eu não me lembro se eu já falei do conteúdo ou não. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer um novo conteúdo. Então, eu peço para você que se inscreva no canal, deixe aí o seu like. Pretendo fazer vídeos aqui todos os dias. Se inscreva, deixe seu like e deixe também o seu comentário, a sua opinião sobre isso, se você sofre disso, se você conseguiu emagrecer, fazendo uma alimentação mais saudável, o que você curtou. Espero aí a sua opinião. Aquele abraço. E aí E aí E aí